Participam da Série A, já participam do Campeonato Brasileiro Profissional. Olha só a chegada ali do time do Botafogo. Pareceu pra poder fazer o corte do jeito que deu. Errado ali o time do Botafogo. A recuperação foi do Rodrigo. Entregou ali atrás. O sub-20. Passe lá pra frente. Provavelmente daqui uns minutinhos vai ter uma parada técnica aí, devido ao grande calor aí, 33 graus, mas a sensação térmica aqui no campo é muito maior. Vistindo ali na boca da pequena área, apareceu pra cortar a zaga do Botafogo outra vez com o alemão. Vai pelo atalho, Sá! Vai pelo atalho, Sá! Onde seria o atalho, hein, Raul Quadros, que o técnico Eduardo Úngaro estava falando ali? É, só ele sabe, né? Vai pelo atalho, Sá! Tá chamando aí o Sá Sá. Agora veio o Sá Sá. Não foi pelo atalho, né? Certamente, porque apareceu ali pra fazer o corte o Leilson. Muito isolado na frente, tá? Operação do Ulisses. Olha o Botafogo chegando. Vitinho. Conseguiu passar. Entrou ali pra poder fazer o corte o Renan. Ou melhor, tentar o cruzamento. Parou, olhou pra fazer o levantamento ali pra dentro da área. Mergulhou a zaga do Atlético pra tentar fazer o corte. De novo o Vitinho pro Fabiano. Outra vez com o Vitinho. De novo na linha de fundo. Apareceu pra fazer o corte mais uma vez. Bola bateu, ficou respingando ali na frente dos zagueiros do Botafogo. Agora sim eles conseguem cortar. O Atlético recupera, veio o chute pro gol. Subiu, foi pra fora. Tira essa bola. Quem é que tentou sair com essa bola dominada? 38 minutos, Raul Quadros. Sobra do Renan. Toca nela, toca nela. Faz o levantamento, vem outra vez o desvio. Só que a bola não chega até o Elton. Ulisses foi quem cortou. Sai do centro pro lado. Outra vez o Marco Túlio. E o Coutinho grita uma barbaridade aí com o time do Atlético Goianiense. E o Coutinho grita uma barbaridade aí com o time do Atlético Goianiense. E o Coutinho grita uma barbaridade aí com o time do Atlético Goianiense. E o Coutinho grita uma barbaridade aí com o time do Atlético Goianiense. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal